Música Chegou o dia do evento, falem oi gente! Oi! Falem oi meninos! Oi! Olá! Música Oi gente, eu sou a Patricia Brooks, este é o Tem Doutora na faxina e este é mais um vlog de viagem. Este é o vlog do Enalemp. Música Que chique! Muito legal esse evento, tá muito bonito! Música O Enalemp é o primeiro encontro nacional dos limpadores residenciais. Muito idealizado e pensado e sonhado pelo Humberto do canal, um diarista. Um nome que vai levar para frente e elevar a qualidade e o profissionalismo dessa área de limpeza residencial. Que me convidou. Há muito tempo atrás, a gente tem interações desde bastante tempo. Tem vídeo no canal aqui com o Humberto, a gente conversando junto. E muitos profissionais, muito renomados, vão estar aqui para palestrar. E eu, muito lisonjeada de estar entre eles. Música Hoje eu acredito que também vai ser muito networking para vocês, muita coisa boa, absorvam tudo o que passaram para vocês e depois ensinem àqueles que não vieram ou àqueles que não sabem. Aproveito muito, 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 muito mesmo. Humberto excelente! Aplausos 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 Eu Quero sair feliz Aplausos Porque todo mundo aqui tem potencial Cada um de vocês tem potencial Então eu queria que vocês olhassem para você agora Olhando para esse espelho, você está se refletindo Então olhe para você e fale Eu tenho potencial Grita gente, eu tenho potencial Um abraço, gente O Zé que vai acontecer O Zé que foi a última aqui Ai, meu Deus Antes de falar assim de particularidades da limpeza nos estados Eu queria falar sobre, eu quero falar sobre novos tempos Quando a gente ouve falar de novos tempos A gente pensa em modernidade A gente pensa em uma coisa mais dinâmica Melhor do que existia Mas novos tempos Mas novos tempos requer da gente Que a gente abandone o tempo antigo E tudo que a gente tem que abandonar E que era costume Mesmo que é um costume ruim Dá medo Mesmo que era a tal da zona de conforto Ela tem esse nome de zona de conforto Mas geralmente ela não é tão confortável assim Meu pai falava assim Não vou te deixar nada de herança Vou te deixar conhecimento E o conhecimento liberta Como disse a Gabi aqui na minha frente O conhecimento liberta tanto Que o conhecimento que eu já tinha Dos meus 24 anos Exercendo a odontologia No meu próprio consultório Como uma profissional autônoma Me deram a certeza De que não Eu não estava mudando de área não Estava mudando de área Ai, mas você é um profissional de saúde Formada na USP Tem mestrado Você vai mudar de área? Eu falei Então onde você tirou que eu vou mudar de área? Eu continuo sendo uma profissional de saúde Casa limpa é o que? Casa limpa é saúde Saúde física Saúde mental Dentro dessa ideia Eu pensei Eu vou trazer Todo o meu conhecimento De lidar com o cliente De 24 anos E aplicar No meu serviço de faxina Exatamente do mesmo jeito No meu consultório tinha regras Se você chegar 15 minutos Atrasado na consulta Eu infelizmente Não preciso pedir Para você remarcar Porque se o meu paciente Era de meia em meia hora E você chegava 15 minutos Atrasado Eu só tinha 15 minutos Para fazer algo com vocês Não dá? Dá para fazer tudo Na casa do cliente Num dia só? Não Então tem regra também, né? Então é igual Nos novos tempos A gente precisa perder o medo De explicar para o cliente Que isso aqui Não é casa do meu irmão não Tem regra Né? O meu serviço Custa tanto Nossa Mas você vai limpar o que Por esse preço? Passou a caramba A mente aberta É uma coisa Que a gente precisa exercitar A vontade De conhecer o novo É uma coisa Que a gente precisa Se exercitar Eu aprendo demais Com todo mundo Que eu sigo aqui Espero que eu possa Estar Passando alguma dica interessante Alguma coisa Que dá uma coceria Na cabeça de vocês Sei lá Ah, fiz muito acerto Aqui Será que se eu tentar Fazer aqui Que tal Que tal a gente Abrir a mente E trocar ideias Como ele disse Ao invés de julgar Ao olhar e julgar Sem nem pensar Sem nem experimentar Abrir a mente Para de repente Aprender Um jeito novo Os novos tempos Se eu Formada na música Branca Privilegiada Tenho um orgulho Danado De estar aqui de pé E falar assim Eu faço faxina Nenhum de vocês Não importa de onde vieram De que realidade vieram De que história vieram Ninguém aqui A partir de hoje Desse evento surreal Tem que ter Essa vergonha Nós vamos sair todas daqui Com o peito cheio De orgulho de falar O que você faz? Faxina! O que você faz? 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 Que evento, gente? Que evento foi esse? Que evento, gente? Que evento, gente? O evento foi mesmo maravilhoso. Foi grandes oportunidades de networking, parcerias, trocas profissionais. Um empoderamento da profissão que foi realmente assim... Não teve dinheiro que pagasse, sabe? Tô muito grata por ter participado disso. E o ano que vem tá aí. Se Deus quiser, esse evento vai ficar muito maior. Ver a energia de todas as profissionais de limpeza ali... Com um olhar muito mais benevolente pra elas mesmas. De saber que elas são profissionais, autônomas, poderosas, empreendedoras. E não aquela figura da coitadinha, da faxineirinha. Eu tenho muita honra de fazer parte desse movimento. Muita honra mesmo. Sei que aqui no YouTube eu falo mais sobre a vida. Faço artesanato e tal. Sim, mostro minhas faxinas. Lá no Instagram, o meu approach é muito mais assim de profissional. E foi onde eu conheci o Humberto. Há um tempão atrás. E a gente tem tido muito dessas trocas. A gente faz lives. Eu participo muito, assim, desse movimento. Que eu acho muito que foi fundado por ele. Mas que agora tá ganhando corpo, ganhando vulto. E eu tenho realmente muita honra de fazer parte disso. Espero que vocês tenham gostado. Tô sem voz. Se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam. Deixa seu like, deixa seu comentário. Compartilhe isso, tudo o que eu tô falando aqui. Com quem mais você acha que pode gostar disso. Eu agradeço muito vocês terem me feito companhia nesse dia de ir na limpe. A gente se vê no próximo vlog de viagem. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.